Música Beleza pessoal, a gente está finalizando a nossa aula agora, parabéns para você que participou com a gente até o final Lembrando, a gente passou vários jogos hoje durante a aula, para vocês realizarem em casa São várias atividades que vai ficando para realizar com o irmão, com o pai, com quem estiver presente Várias maneiras de adaptar os materiais Então assim, é importante vocês fazerem várias vezes, para quando retornarmos às aulas, vocês estejam fazendo passe muito bem Então treine em casa, chame algum colega que está ali, que pode fazer a atividade junto, beleza? Então treine bastante, assistam bastante as nossas aulas, combinado? Para encerrar, a gente vai fazer uma atividade chamada Go Ball É uma atividade que vai estar presente agora nas Paralimpíadas, né? A gente vai ter as Olimpíadas e depois as Paralimpíadas Então o professor Fábio e o professor Bruno vão estar realizando como o senhor é autoproporio A nossa bola que nós realizamos, professor Fábio Nós utilizamos uma sacola para estar fazendo barulho no guiso, né? Que é uma bola especial dessa modalidade Quando ela quica no chão, ela faz um barulho e ajuda as pessoas a identificarem onde a bola está É uma atividade realizada com deficientes visuais Então o professor Bruno vai estar realizando a defesa, ele vai estar simulando Então ele não enxerga a bola, como eu falei, são deficientes visuais Então ele vai pelo barulho O professor Fábio vai jogar a rasteira e agora vai tentar escutar o barulho na bola Beleza, professores Então essa é uma atividade para vocês realizarem em casa Para ter um pouco dessa vivência, tá? O GolBong é uma atividade para mim Então fiquem com a gente, continuem assistindo as nossas aulas Para que vocês terem muito mais atividades a realizar em casa Valeu? Obrigado